E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Busca Channel e hoje a gente vai gravar um videozinho falando do Pet Note 4.4 do Finglore. Esse foi um Pet Note bem curto, poucas mudanças, poucas alterações nos heróis e itens e a gente vai começar falando aí das skins que foram lançadas. Foram no total 3 skins. A primeira foi a skin do Vox Nether Knight. A outra skin lançada foi a da Gwen, que é uma edição especial, que é a Festa de Verão. E uma skin rara do Warhawk, que é o herói novo, que foi lançado nessa atualização. E tivemos também nessa atualização o lançamento de um novo herói, o Warhawk, mas a gente vai falar dele num video especifico. Vamos começar a falar aí dos buffs e nerfs dos heróis, começando pela Alpha. Alpha teve uma pequena alteração na sua habilidade B, foi um pequeno buff nessa habilidade, que embora possa parecer uma mudança bem simples, ela vai ter um grande impacto aí no poder geral dessa heroína. Já o Kane recebeu nerfs no seu bônus heróico, na sua habilidade A e na sua habilidade B. O Kane é um herói que estava bem forte, então esses nerfs vão possibilitar que esse herói fique mais equilibrado e fique mais fácil de enfrentá-lo aí nos combates aí no VGzinho. A Katarine é uma heroína que recebeu vários buffs aí nos seus atributos, na armadura, na armadura por nível, no escudo por nível. Essa heroína ficou bem forte, ela ficou bem mais tanque do que ela já era. Ela recebeu também buffs na sua habilidade A e na sua habilidade B. Redução no cooldown da sua habilidade A e redução no cooldown da sua habilidade B, que é aquele escudinho, naquele escudo que forma em volta dela. Vai possibilitar que ela fique mais tempo nas TFs e que ela faça mais stacks e que ela faça uma frontline bem melhor aí com as suas modificações. Ficou bem melhor aí a Katarine, pra quem gosta dessa heroína, ela tá bem interessante agora. O Crew teve apenas um retrabalho ali na quantidade de pilhas por nível. Isso vai deixá-lo um pouco mais forte e um pouco mais eficaz aí. Nessa atualização, vários heróis foram buffados. O herói que também recebeu o buff foi o Leo. Ele recebeu o buff em vários atributos, saúde básica por nível, armadura, escudo por nível e outros atributos aí que deixaram o Leo um pouco mais forte. A sua habilidade A recebeu um bônus de dano no Overdrive e a razão de arma também recebeu um grande buff. E na Fúria de Leão, Leão é passivo da Ultimate do Leo, ele também recebeu um bônus de dano. Um buff no bônus de dano. Já a Petal recebeu apenas um incremento na velocidade de movimento do seu bônus heróico. A Rona recebeu uma pequena modificação, digamos, no atributo ali da sua Ultimate. Quando ela está girando ali, fazendo aquele redemoinho, um furacão, sei lá, pode chamar como você quiser, ela fica lenta em 20%. Agora nessa atualização, essa lentidão diminuiu para 10%, podendo ela ficar um pouco mais rápido para perseguir os seus adversários quando ela está ali fazendo a sua Ultimate. E quando ela está girando também, ela também ganha um pouco de vida. Ela ganha um pequeno buff de vida e esse buff de vida também foi aumentado. Ou seja, a Ultimate da Rona ficou um pouco melhor aí nessa atualização. E o Atlas também recebeu uma modificação. O Atlas recebeu uma pequena melhoria e aí vai ficar um item bem mais eficiente. Antes ele só dava uma redução de velocidade de ataque ao adversário que era afetado pelos efeitos desse item. Agora, além da redução de velocidade de ataque, que recebeu um pequeno nerf, ele também vai afetar o adversário com uma redução de dano de arma. Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho curto sobre o patch. Foi um patch bem curto, já fazia algum tempo que eu não fazia vídeo sobre o patch. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar aí nos comentários o que vocês acharam desse patch note, dessa atualização do VG. É isso aí, fico com Deus e até a próxima. Valeu!